Olá, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil e o Mundo, boa tarde. Está entrando no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo ao vivo com as seguintes manchetes. Vem aí o 21º Torneio Verão de Futsal. Estamos recebendo no nosso estúdio um dos coordenadores, Janjão, para falar o que você precisa fazer para participar de torneio, as categorias e muito mais. Gengue, está chegando à fase final. Hoje teve Futsal na Unimods, definidos finalistas do módulo 1, Indio e Padrão. Nós fomos lá e você vai conferir com exclusividade os melhores momentos das duas partidas. Ateneu Feminino, preparação para a sétima Copa José Maria Melo de Futebol. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o professor e técnico do time, Igor Brito, e a Dani, para a gente bater um papo para falar o que eles estão fazendo. Vai ganhar de novo a José Maria Melo? Você vai ficar sabendo também aqui no nosso Momento Esportivo. Vasco é eliminado da Copa do Brasil. O Fluminense vence o Olimpia e você também confere aqui no nosso Momento Esportivo. Vamos falar também da escola de futebol Arena Park. Essas e outras notícias, agora. Momento Esportivo Momento Esportivo, 13 anos no ar. Aí, olha, 13 anos dedicados ao esporte local e regional. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece. Tem Montes Clarense, tem evento Montes Clarense, aqui e em qualquer lugar do mundo. Nesse bloco nós vamos bater um papo com meu amigo Janjão, para personal trainer, professor de Educação Física e um dos coordenadores, junto com o Wagner Luiz, o Porquinho, do 21º Torneio Verão de Futsal. Um abraço para o Wagner Porquinho. Eu vou começar abraçando também meu amigo Janjão. Janjão, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Isso, um prazer meu. Bom, tá aqui, né, convidado pela segunda vez, né, esperamos vir mais vezes ainda. E a gente voltar, né, com o esporte, na cidade, na região, devido a essa pandemia aí ter parado, então a gente teve que paralisar também nossas atividades. Mas é com muita satisfação estar aqui no seu programa. Foram dois anos, né, Janjão? Vocês estavam no meio do torneio, né? Na fase semifinal, né? Semifinal. Paramos, né? E aí, Janjão, como é que fica? Aquele não vai continuar mais? Porque, na verdade, foi, assim, mundial, né, então tivemos que ter continuidade. Então recebemos a notificação, né, que teve que paralisar, aí foi geral mesmo. Agora vai voltar, não tinha premiação em dinheiro, tinha... Agora esqueceu aquilo, esqueceu aquilo, né? Bola pra frente, né, graças a Deus as fases foram bem preparadas, bem aceitas, né? O pessoal aproveitou bastante. Então, assim, que a gente comece com o novo torneio agora e bola pra frente. Agora, quantas categorias vão ter nesse vigésimo primeiro? São oito categorias, né? A sub-7, né? 9, a 11, a 13, a 15, a 17, a principal masculino e feminino. Como faz pra fazer inscrição? Até quando a inscrição? Sim, as inscrições já estão abertas. Praticamente, tava aberta até de janeiro, né, mas não poderíamos soltar porque a gente ficava naquela dúvida, né, devido à pandemia, se vai ter ou não, né, alguns ginásios, né, não foram liberados. Então, assim, as inscrições se encerram agora, dia 23, a gente pode estender ainda, né, a um prazo. E a gente quer dar início do torneio praticamente no final do mês, dia 27, por aí. O congresso técnico, né, aí a gente já dá início. A inscrição pode fazer... Ah, outra coisa que eu queria saber, não sei, é um problema seríssimo aqui, que é local de jogo, né? Antes era no Ana Lopes. Sim. E agora, ampliou, vai ser só lá ou tem outros locais? Ampliou, graças a Deus, né, fizemos uma parceria muito bacana com a Unimontes, né, agradecer a professora Beré, que nos deu essa força, Duda, né, Paulo Duarte, e a prefeitura também, que a gente ia fazer só na Praça Esportes, mas aí o Ana Lopes tava ocupado, né, com o material da pandemia, aí agora tá liberado, então a gente tem mais espaço pra realizar os jogos. E provavelmente no ginásio também da escola técnica. Ah, também. Então tá vendo essa possibilidade também. Bacana, hein? Vocês esperam quantas... Tem limite de inscrição de times ou não? Não tem limite, né, porque a gente quer estender esse torneio, igual a gente fez os outros, né, passados. É estender pra região toda, né, então, quanto mais o pessoal escrever, a gente já tem essa quantidade de ginásio, né, que vai realizar os jogos, então facilita mais. A gente coloca os jogos das cidades que vão escrever nos finais de semana, porque facilita, né, o retorno deles. Ah, virou regional, então? Regional, graças a Deus. Vocês estão vendo aí a última edição do torneio, isso aí lá no ginásio Ana Lopes, e... É, no ginásio Ana Lopes, né? É o ginásio Ana Lopes, é o ginásio Ana Lopes, aí. Essa é a última edição. Essa camisa é tradição, essa camisa é da Spala, né? Jajão, pode falar mais em respeito do torneio? Tem premiação em dinheiro? Isso, a premiação em dinheiro a gente vai dar nas categorias principais, né? E, conforme for, assim, a demanda, porque isso é muito importante, a gente que mexe na organização, uma quantidade superior, né, de inscrições, a gente pode estender também a outras categorias, mas isso depende muito da quantidade. E como o período dele é curto das inscrições, né, a gente tem que analisar isso aí para ver essa possibilidade, se há premiação de outras categorias ou não. Uma pergunta que eu vou fazer para você, fiz para o Vinícius, que ele vê aqui, está acontecendo no Geng. A Prefeitura tem o protocolo de vacinação. Sim. Como é que você vai fazer? Quem vier jogar em Montes Claros tem que mostrar o protocolo como está sendo exigido no Geng agora. Isso, o protocolo. E aí? É, o protocolo, né, das todas as vacinas, né, e o uso de máscara, vai ter álcool gel, né, a gente vai ter que fazer isso de forma geral, porque é exigência da Prefeitura, a gente tem que cumprir esse protocolo. Tem que estar vacinado, todos os atletas. Tem que estar vacinado. Porque no Geng está sendo exigido isso. Vamos fazer o possível, vamos fazer o possível. Eu creio que há possibilidade, sim. E se a Prefeitura chegar, aí o pessoal que vier de fora não tiver vacinado, ele fica sem jogar? Porque no Geng ficou, teve atleta que ficou sem jogar. Aí vamos recorrer ao regulamento, né? Isso está no regulamento. Sim, com certeza. Então, você que é de fora, já fica sabendo que o protocolo aqui em Montes Claros tem que estar vacinado, pelo menos uma dose, né, ou são as duas? Porque tem cidades que ainda, eu creio que ainda não vacinou todas, né? Isso aí, a gente tem que observar isso aí. É. Mas aqui no Geng está exigindo pelo menos uma dose. Uma primeira dose, né? Para os alunos que estão jogando. Você vai conferir ainda daqui a pouco os melhores momentos do futsal hoje. Entrendiu e que é o finalista e o padrão também finalista. Foi um jogão contra o time de Bezerra, hein? Nossa, você vai ver daqui a pouquinho. Jair Jair, as categorias de base também vai seguir o protocolo. Os jogos serão na Unimontes ou na Praça de Esportes ou lá no ginásio da Escola Tegna? A categoria sub-7 e a 9, a gente está vendo a possibilidade na Praça Esportes. Mas vai depender do número de quantidade. A gente tem que observar isso. A gente pode estender também, né, para a Ana Lopes, para a Unimontes. Para a Unimontes tem duas quadras, né? Então, a gente pode ver essa possibilidade de fazer isso aí. É, lembrando que a Unimontes está sendo rigorosa, hein? O perigo está voltando agora, seria, voltaria, eu não sei se voltará de 14 a aula, mas lá está exigindo protocolo também e a Secretaria de Esportes está exigindo. O que você tem mais de informação para a gente aí, Jair Jair Ruma? Sim, praticamente é isso, né? O pessoal se mobilizar, né? Os técnicos de futebol, de futsal, se mobilizar, as torcidas, se organizar entre eles, né? Para a gente fazer uma competição bacana, bem organizada, para dar tudo certo. Porque isso aí que é o foco da gente. O valor da inscrição, Jair Jair. Acho que tem um cartaz aí, né, Maurício? O valor da inscrição, o local, como é que faz para escrever? Tem a principal, né, feminino, a gente está fazendo ela 190. E tem vários valores, né? Em relação às outras categorias, 230, 280. Às vezes, quando a pessoa vai escrever mais equipes, né? A gente diminui um pouco o valor. Tem algumas equipes que projetam, né? De ação social e tudo, a gente dá um desconto. Está na tela lá, olha aí. Isso. Ali é o contato, né? O contato da gente. A inscrição, ela é online ou ela é presencial? A inscrição no WhatsApp. Só no WhatsApp. O pessoal liga para a gente, a gente faz um processo assim. Eles ligam, né? Aí a gente passa as informações, aí ele interessou, a gente passa, ele faz o pix, né? Pelo valor, a gente passa o valor na inscrição. Ele faz o pix e a gente manda a ficha de inscrição. E ele envia tudo via WhatsApp? Envia tudo e fica com a cópia, né? No dia do Congresso Técnico. Aí a gente coloca ele no grupo, né? No torneio. E aí a gente começa a desenvolver todo o processo. Está certo. Está aí, você está na tela. Congresso Técnico e tudo. Jair Jair, muito obrigado. Dá um abraço lá para o meu amigo Porquenho. Eu que agradeço. 21ª edição. Isso eu que agradeço, né? O Wagner Luiz, que é o idealizador do projeto, né? A Unimontes, que é a parceria, né? A Secretaria de Esportes também. E a você aqui que está nos dando essa força, né? Para a gente divulgar e incentivar o futsal aí no Norte de Minas. Está certo, Jair Jair. Um abraço. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar o bate-papo aqui ao vivo no Momento Esportivo. Pode mandar suas perguntas aí, porque no próximo bloco, nós vamos receber agora o Igor Brito e a Dani Alves, a craque do futebol do Ateneo. Momento Esportivo, 13 anos no ar. Adinante Esportivo, 13 anos no ar. Tchau. Ateneo. Obrigado.